Você Você endoideceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te beber Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração, endoideceu, e agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração, endoideceu, e agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei já tava te amando, meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Eu nem pensei já tava te amando, meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você, você endoideceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? Menino, o que é que eu faço sem um beijo teu? Todo caminho tem, tem ida e volta E um coração alguém que já amou Um campeão se mostra na derrota Na força pra lutar quando já cansou O quarto ainda é frio e a cama queima Só de lembrar quem nela se deitou Minha história é essa, esse é o problema A ferro, a fogo, o amor, marca deixou Toda saída tem, tem a sua porta O que se faz aqui, se vê depois A faca é cega, mas ainda acorda Quem disse o que já era Ainda não foi Estou morrendo aos poucos Esse é o preço De amar quem nunca teve Dá o valor Um dia ainda volto Ao começo E apago então as marcas Desse amor O quarto ainda é frio E a cama queima Só de lembrar Só de lembrar Só de lembrar Quem nela Se deitou Um dia ainda volto Ao começo E apago E apago então as marcas Desse amor Um dia ainda volto Ao começo E apago E apago então as marcas Desse amor Quero te dizer Que cansei De esperar Que em meu sonho Não há mais lugar Nem espaço Nem espaço Nessa solidão Quero te dizer Que te amei Sem pensar Que o amor Não poderia estar A vontade No seu coração Tive medo E vontade De gritar É o preço Que eu pago Por te amar Te amar Por te amar Talvez não mereça Que eu te ame assim Se você não sabe O que é viver pra mim Coisas que o silêncio Não pode dizer De olhos vendados Não posso te ver Nenhuma palavra Que me faz sentir Dono de um desejo Pra te possuir Tento adivinhar O que te faz feliz Estou por um tri Tive medo E vontade De gritar É o preço Que eu pago Que eu pago Por te amar Tento adivinhar Tento adivinhar O que te faz feliz Estou por um tri Talvez não mereça Que eu te ame assim Se você não sabe O que é viver pra mim Coisas que o silêncio Não pode dizer De olhos vendados Não pode dizer Ou nenhuma palavra Que me faz sentir Dono de um desejo Pra te possuir Tento adivinhar Estou por um tri 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 Estou por um tri